Tu 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 sabe, amo seus feitos neles, mostro meu talento Aí eu me concentro em duas coisas ao mesmo tempo Tu sabe, amo seus tentos, me formo meu talento Aí eu me concentro em duas coisas ao mesmo tempo Te come, te taco, erudido, perdido Te come, te taco, erudido, perdido Não pedido, perdido Ex-machada, peróia Ex-machada, peróia Ex-machada, peróia Ex-machada, peróia Ex-machada, peróia Ex-machada, peróia Tu sabe, amo seus feitos neles, mostro meu talento Aí eu me concentro em duas coisas ao mesmo tempo Tu sabe, amo seus tentos, me formo meu talento Aí eu me concentro em duas coisas ao mesmo tempo Aí eu me concentro em duas coisas ao mesmo tempo Te come, te taco, erudido, perdido Te come, te taco, erudido, perdido Exo e Jardim vai Exo e Jardim vai Exo e Jardim vai Exo e Jardim vai